Homem-Formiga e a Vespa é a sequela de Homem-Formiga e o filme mais recente do universo cinemático da Marvel. E essa é toda a sua relevância. Ora bem, a narrativa começa há algum tempo depois do fim de Capitão América Guerra Civil. Scott Lang está agora em prisão domiciliária numa pena que está prestes a terminar. Mas isso poderá ser posto em causa após Hank Pym e Hope Van Dyme aparecerem para ter a sua ajuda em aceder ao reino quântico. Isto porque Janet, a mãe de Hope, ficou lá presa há três décadas atrás. Mas no caminho terão de enfrentar a misteriosa Ghost, que também quer aceder a esta dimensão por razões pessoais. A narrativa base não é má, mas está cheia de coincidências e elementos desnecessários. Há histórias secundárias que poderiam ter sido facilmente retiradas sem afetar a história. E quanto mais pensarem no que se está a passar no momento, menos isso parece fazer sentido. Esta é uma história que se saboreia apenas no momento. E, na minha opinião, é talvez um dos filmes mais fracos da Marvel Studios. As personagens principais são as mesmas que no filme anterior, mas desta vez Hope tem um maior destaque. O próprio conflito central centra-se nela, porque esta é a história de Hope em busca da sua mãe. Aliás, Scott tem muito menos para fazer neste filme e, às vezes, quase que o filme conseguia viver sem ele. Mas, tal como aconteceu com o anterior, este é um filme que vive das interações. Mas desta vez fiquei muito apontado e dá falta de desenvolvimento para as personagens. Porque, é assim, uma história para funcionar não precisa sempre que as suas personagens evoluam. Por exemplo, o Caça-Fantasmas original tinha personagens que evoluíram zero ao longo da narrativa. E, no entanto, o filme funcionou. Mas o Homem-Formiga original, que também não foi um filme muito espetacular, ao menos teve uma evolução de personagem que elevou todo o filme. Neste caso, Hope simplesmente não teve direito a uma evolução de personagem, que foi algo que não faltou a Scott no filme anterior. Michael Panha regressa como Luís para servir de comic relief. E o Alton Goggins aparece para fazer algo parecido ao que fez nos filmes de Quentin Tarantino em que apareceu. Todas estas personagens têm interações que funcionam entre si e nos entretêm enquanto espectadores. Mas tudo é só funcional. Falta um pouco mais de visão e de risco. Os vilões têm motivações que fazem sentido, mas não são ameaçadores o suficiente para aguentar a história. Se isso tivesse aberto a discussão para a forma como uma certa personagem os tratou no passado, este fator não teria sido tão problemático. Mas o filme nunca chega a fazer isto. O que, sinceramente, foi um desperdício de potencial que eu não via na Marvel desde o Doutor Estranho. Por exemplo, Pantera Negra também lidou com o herói ter de enfrentar erros do seu mentor. Mas em comparação, Homem-Formiga 2 não está mesmo a jogar na mesma liga. Vá, mas pelo menos houve uma coisa consistente. Os efeitos especiais. E o filme aproveita para brincar com a mudança de tamanhos de objetos. Até momentos que podiam ser acusados de product placement acabam por ganhar força ao nós percebermos a natureza de uma determinada marca. As cenas que brincam com o conceito principal deste super-herói são sem dúvida as melhores partes do filme. Mas quanto à questão de se o filme vale a pena, eu diria que depende. Se for ir ao cinema, então provavelmente não. Sou-lhe de aprovação. Mas de um domingo à tarde, para ver isto na TV, talvez até na Netflix... É pá, já, sou-lhe de aprovação. Homem-Formiga e a Vespa não é um filme mau. É só decente. Aliás, se fosse mau, provavelmente terias logo ao tipo de aspecto. Homem-Formiga 2 é capaz de vos entreter se apenas estiverem dispostos a ver algo para se distraírem. Nem foi feito para mais do que isso. É pá, é louco. Mas pelo menos é relativamente bem feito e competente. Mas, já, é basicamente isso. Se gostaram do vídeo, então ponham aí um like, se faz favor. Se não gostaram, ponham um like na mesma. Subscrevam ao canal que ainda temos um programa de humor e outro de literatura. Até para a semana.